Música Ao lado do auditório mais feliz do Brasil Mostra aí o auditório Está começando o especial de ano novo No Show do Tom Esse naturalmente é o especial Que nós estamos apresentando Encerrando o nosso ciclo vitorioso Nos sete anos de Show do Tom Aqui na Rede Record Muita diversão no Show do Tom Muita alegria que nós proporcionamos a você E você nos deu o retorno da sua audiência Desde já, muito obrigado por tudo Desde já, começando os trabalhos Aqui essa noite A nossa última gravação E vamos em frente, porque hoje O elenco, esse elenco vitorioso Veio também fazer parte Do especial de fim de ano Eu trouxe o maior palhaço do Brasil Tiririca Tiririca de visual novo Cabecinha raspada Segundo o carrinho Está parecendo a cabecinha A bundinha de uma codorna Mas está bonito E é o nosso deputado O deputado mais votado do Brasil Com muito orgulho Para todos os brasileiros Eu trouxe Solange de Deus Eu trouxe Giovanna Vol A Luísio Júnior Eu trouxe Bruna Petronave Eu trouxe a mim Caderno Provoca do Brasil Vinícius Aqui embaixo O homem das mil vozes Esse homem que Quando ele não está imitando Ele está imitando O Pedro O Pedro O Manso Eu trouxe o meu irmão Carlinho A todo mundo aí Rossi É Tiririca Feita bem Anderson Davi E Carlos Biltz Também Que é nosso convidado Senhoras e senhores Nós desde a nossa estreia Em 27 de setembro De 2004 Nós chegamos aqui Para fazer parte De uma história De um time Vitorioso O convite foi feito E eu de pronto Atendi Cerramos hoje Esse ciclo vitorioso Vamos fazer uma releitura Dessa história O pessoal da produção A Paloma O Felipe O Miguel Escolheram os melhores momentos O Daniel Escolheram os melhores momentos Que a gente vai mostrar A partir de agora São sete anos De uma luta De muito sucesso De uma guerra Que nós vencemos Portanto Acompanhe agora O momento em que Fala Silva Recebe Tomberto Carlos Ivete Sengalo E Xoelma Vamos ver É uma questão A maior cantora Do país E do Pará Mas está indivíduo Eu não Brinca O que é que você Isso aqui é o rei Quem deveria ter Calma 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 Quem deveria ter gravado com ele É eu Sou eu Espera aí Nós estamos ao vivo aqui E eu queria saber Mais do que nunca Da produção Da Lucimala Que é brincadeira Deixar uma cantora Na plateia Sem o apresentador Saber Aí mais do que nunca Eu fico com cara De babaca Assim Segunda-feira Vai ter reunião E cabeça Vai rolar Ah vai Vai rolar a cabeça De todo mundo Cabeça de todo mundo Pensar em ser engraçado A gente tem que Estar engraçado Só que tem uma pessoa Essa noite Nessa plateia Que ela não É engraçada Ela é Multi engraçada Ela é uma Graçinha Quero cantar pra você Se eu pudesse escolher Um lugar pra nascer Nasceria ao seu lado Pra brincar de bebê Ana com você E acordar sem saber O que é pecado Mas agora eu cresci E não aprendi A fugir dos teus laços Eis porque decidi To be or to be Ser estado em que ser Só nos teus braços Heavy 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 Comete nascer outra vez Comete que eu vi o poder Ação Eu pensei que eu não ia mais aparecer Eu tava sem fôlego aqui embaixo Desse fôlego Mas é tudo que eu tava sem fôlego Isso é muito... 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 Segundo o revista Riques e Nervosos Sim Você teve um xilique na noite de estreia Da sua peça E o Ielas Por que apenas três pessoas compareceram ao evento? Seu jardineiro Seu motorista E seu mordomo É verdade Então O que é que eu posso fazer, meu amor? Se no Brasil As pessoas são ignorantes E não tem cultura Não é verdade? Nós estamos no terceiro mundo As pessoas não sabem o que é teatro Teatro no terceiro mundo não existe Aqui as pessoas pensam que Hamlet É um ovo mexido Que Romeu e Julieta É goiabada com queijo E que mulher É sotaque caipira Mulher Sensacional! Tempo de lema todo dia. Tempo de futebol. Estamos chegando aqui na rede agora com mais um melhor do Brasil! Senta aqui e vamos conversar com o titulo. Senta aí, senta aí. Senta aí. O que foi que aconteceu? Você recusou o convite pra cantar com o Mickey Degas? Eu recusei pra cantar o Hell's Stronger. Bom, bom, todo mundo já votou e quem vai pro paredão, né? Oi. O que que é, Boninho? Tô parecendo com Barbosa. Barbosa. Esse é o clima do Big Briga Brasil. Sempre muito descontraído, sempre muito pra cima, pro alto. Meu amor, eu tô aqui em carne e osso. Mais carne do que osso. Portanto... Acorda, menina. Meninas, por favor. Vocês não vão defender ela? Vocês não vão defender ela? Vou te falar sério. No meu programa, pra querer me desmerecer aqui, eu não vou aguentar. Senta, tá caindo! Gente... Não tá caindo nada. Não, 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 por favor. Tá ridículo. Você não vai pegar no meu bundão. Eu quero pegar assim. Olha que charme, que elegância. Calma, não é tanto mini assim. Não seja abusada. Não sobe muito não, hein, Maria Pena? Ai, que chique. A cidade é comendo é uma bola. Qualquer fico, a cidade é comendo é uma bola. Qualquer fico, a cidade é comendo é um chá. Essa foi boa, meu querido Ronaldão. Eu quero lembrar também que esse prêmio tem um patrocínio sensacional de um meu mais novo empreendimento, que é um motel e posto conjugado Meus Chineses em Líndia. É sensacional. Muzambinho, o único lugar onde você pode desfrutar caminhos naturais, praias, cinemas, cassinos. Muzambinho é sensacional, meu amigo. E aí está o primeiro clique que nós botamos pra você nesse nosso programa de despedida da Rede Record Televisão. Foram muitos dias de gravação, foram sete anos de muito trabalho e eu queria ouvir agora o nosso Tiririca, né, que começou junto com a gente essa loucura toda. Você chegou aqui depois de um ano de programa, é isso? É, boa noite, eu tô emocionado, cara. Cheguei um ano depois, você já tava na casa e foi muito bacana, assim, muito legal esses anos todos. A gente, nós formamos uma equipe maravilhosa aí. E você dando espaço pra galera jovem, a rapaziada que tá começando. e foi só sucesso. Aplausos Realmente um parceiraço que chegou e vestiu a camisa, se dedicou, se expôs bastante. A gente colocava o Tiririca pra fazer externa nas ruas e ele ia mesmo. Mas com isso ele foi construindo essa simpatia que ele é. Com isso ele foi crescendo na sua carreira, ele foi ampliando os rumos da sua vida. Hoje ele se torna, né, o deputado mais votado do Brasil com todo mérito, legitimando assim a sua popularidade de ser realmente o maior palhaço popular desse país da América Latina. Eu não conheço um outro que tenha características tão especiais quanto ao Tiririca. A gente vai seguir em frente mostrando os vídeos e ouvindo a opinião de cada um nesse clima de emoção. Eu vou mostrar mais um vídeo, esse vídeo é muito especial. Nós numa loucura, juntamente com o Bruno Gomes, criamos um programa de televisão em plena praça, né, a praça mais importante do país, que é a Praça da Sé. Vamos ver a Praça da Sé. Que feliz. Vamos aplaudir. O que é que tu quer, o que é? O Nego Gato. Peraí, o que é que tu quer? O Nego Gato agora que ele falou. Tu quer o Nego Gato? Ele marcou lá. Nego Gato, vai. Rádio Pena Brata. E aí, mendigo? É, opa. Eu sempre vim aí de... O que é isso aí? Segunda, terça, vim gravar o bagulho, eu tava sempre aí. Vai virar pra direita. Dá a senta pra esquerda aí. Demorou. Aí, ó. Vai, costa, encosta, encosta aqui. Aí, ó. Dá uma calçada aqui. Vai, vai. Poxa! Onde é? Vai. Rádio. Pena prata. Não é essa, não é? E aí, gente! É que eu saí com a tua mulher, eu saí com a tua mulher. Eu saí, eu saí, eu saí, eu saí, eu saí. Quantas sogras tem um bígamo? Quantas sogras tem um bígamo? É uma. Hein? Tu quer ir pra dentro do carro? Tu sabe o que é bígamo? É o cara que é casado com duas mulheres. Por estar entupido, o carro B, vence a equipe A. Atenção, sai o um, vai pra lá. Dois. Atenção. Vem aí, direto da Bahia, para o mundo. Três. Quatro. Cinco. Seis, conheço. Seis. Sete. Acochete. Oito. Nove. Dez. Dez. Perdeu aqui, que vim. Aí. Tô, 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 tô comendo água. Tô bebendo tudo. E tá cana brava. Tô, tô, tô. Tô comendo água. Tô bebendo tudo. E tá cana brava. Quanta piada aí, bígamo? Quanta piada? Eu tô sentindo. O menino olhou pro pai, e disse, pai, quanto custa pra casar? Aí falei, aí falou assim, ai, pra casar, pra casar. Eu não sei não, menino, que eu tô pagando a tua mãe até hoje. Puxei nessa pãe. Pera, saca o pé na cara dele. Que pesca que nada, vou beijar na boca. Eu, mulher, nada, na madrugada, cantando louca. Que pesca que nada, vou matar a fome. Mas ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Que pesca que nada, vou beijar na boca. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando o desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Pesanã. 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 E aí, Dudu, tá se escondendo de mim, parceiro? Tá de brincadeira. Epa, opa. Epa, aqui só tem saída, tá tranquilo. Aí, Dudu, gente fina. Vamos cantar, vai, vai de ar. Vamos lá. Eu que te dar o meu de amor. Eu que te dar o meu de amor. Quer um chopinho na minha conta? Dá uma geladinha aí pra ele, dá uma geladinha aí. Que que é? Quer um chopinho? Você não brinca com a minha cara não, que eu não sei onde é que eu tô quando lhe dou um tiro. Quer um chopinho, um chopinho, cara? Ah, chopinho, você fica chupinho, 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 brincadeira, Loura, brincadeira. Aí está o nosso Show do Tom no seu último dia aqui na Rede Record, nessa fase fantástica, nessa fase espetacular. Enfim, Pedro, o seu balanço aí desses sete anos de Show do Tom. Boa noite a todos. Pra mim é um motivo de muito orgulho trabalhar com você. Queria te agradecer pela oportunidade e tenho a agradecer a Deus também. E você, Tom, você, cara, seis anos que eu tô trabalhando com você, você não é só o maior humorista da televisão brasileira, não. Você é o maior gênio que eu conheci da televisão brasileira. Humorista fantástico, um amigo fenomenal. Abriu o espaço pra maioria dos humoristas de todo o país. É, dando oportunidade pra todos. E, poxa, cara, a minha chegada aqui foi uma alegria tremenda, né? Eu tinha um sonho de conhecer o Tom Cavalcante e Deus me proporcionou de trabalhar com esse cara, cara. Obrigado, Pedro. É você, é você, Tom. Você não é só um amigo, você é um pai de todos os anos, cara. Apesar da pouca idade. Outra coisa também, que eu fiquei calado até esse momento, eu nunca falei sobre o Shaolin, que é um amigo fantástico que trabalhou com a gente. Tá passando por aquela situação, mas se Deus quiser ele vai se recuperar, né? Você abriu o espaço pra mim, abriu o espaço pro Shaolin, pro Tiririca, pra todos nós. E vamos torcer, fazer uma corrente de pensamentos positivos e orar sempre pro Shaolin, pra que ele volte o mais rápido possível a trabalhar conosco. Obrigado, Pedro. Valeu, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tu também. Obrigado, Pedro. Obrigado por suas palavras, agradeço humildemente. Pedro é, sem dúvida, um grande presente pra vida de todos os brasileiros com as suas imitações, as suas variadas imitações. Bom, dentre os vários personagens, nós lançamos uma empregada muito louca, muito desconcertada e que vai deixar saudades. Com licença, obrigada. Jarelene. Jarelene, acorda lá, Jarelene. Te quero, Zezé. Oi, oi. É um son... Hein? Acorda. Quem foi? Que horas são? Quem matou quem? Rapaz. Rapaz, não. Não sou sapatão, tá? Vai, acorda. Vai, vai. Obrigado, com licença. Eu pensei que você estivesse aqui trabalhando e põe no escritório. Você tá dormindo. Não, é só música que me faz sonhar. Obrigada. Com licença, por favor. Tu vindo da minha mesa, né, escritório? Não tem um culpa se você faz sucesso, meu amor. Jarelene, o que você fez? Milano, tivemos um problema pequeno. Porém, o estrago foi grande, porque o senhor... Pelo barulho, eu vim. O senhor é o culpado, meu querido. Você pode botar os pratos na máquina. Eu botei na máquina, botei sabão em pó. Quando eu vim, foi a estraçalhada, a quebradeira do mundo. Parecia quebra no raro de pau, cozinha de mamuleiro, quebra no seco de pau. Deiro, faz parte de vangueira. E o pau truando e a chibata que vem lá dentro. Os pratos se quebrando tudo. Cala, louca. Tudo na sua cara. Tudo na sua cara. Você colocou na máquina de lavar roupa. O seu tomador. Na máquina de lavar louça. Meu querido. Roupa, louça, louça. Tá brilhando mesmo, tá? Eu sento aqui. E eu sinto que tem um vagalume aqui, debaixo da minha banheira. Tá vendo aqui? Olha só, gente. É verdade. Olha aí. Ai, que diabo aqui, hein? Ai, seu latinho, relaxa. Olha lá, seu lance. Isso. Olha só, a Solange esquentando o clima. Dá uma voltinha, Solange. Voltinha. Você que está em casa pode usar essa roupa. Olha aí. Dá uma voltinha. Fala a mendiga, ajuda ela. Aê. Jarilene, eu não sei como, mas de repente eu fui tomado por um sentimento. de amor, amor imenso. Você não está fumando o cigarrinho do demônio, não? Se você quiser, larga aquela mulher e fica comigo, Roberto. Vem, minha. É, para a gente fazer aquelas... Não se atrasa. Não se atrasa, tá? Não se atrasa. Eu fui para você, meu amor. Você não tem compromisso agora às três da tarde? Então eu disse, não se atrasa, Zé. Olha o seu horário, responsabilidade. O que é isso? O homem aqui dentro? É o Zé Lão Costureiro? É o Zé Lão? Ei, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Você vem do Rio de Janeiro para comer a minha mulher aqui em São Paulo? O que é que eu tenho para você aqui? O que é que eu tenho? Segura. Espera aí. Tirar devagar, rapaz, mostra. É, devagar, vai. Falava cruzada. O que falta hoje nas pessoas é amor. Amor. Aí está mais um momento do Show do Tô nos seus sete anos. Há pouco o Pedro falava do Shaolin. Shaolin tem se revelado um paciente que tem demonstrado, tem demonstrado reações muito positivas. E se Deus quiser, Shaolin, se Deus quiser, você que já identifica as vozes da gente, você que ouve lá o vídeo e se emociona, a gente está dedicando também esse programa especial desses sete anos do Show do Tom para você, tá? De todo o coração. Todos que fazem aqui o Show do Tom. Carlinhos, você chegou no terceiro ano do programa? Foi em 2009, né, que eu comecei? Isso. Foi em 2009. Queria, primeiramente, agradecer mais uma vez, né? Todo ano a gente se fala, a gente agradece fora do ar. Vou agradecer agora publicamente. Não vai ser, eu acho, que é a última vez, mas eu te agradeço pela aposta que você fez na gente, por apostar no tipo de humor que a gente faz, né? Que era um tipo de humor um pouco diferente daqui. Então, existem vários tipos de humor, né? Humor de improviso, roteirizado, enfim. E a gente veio para somar e para completar a nossa forma de fazer humor também, que era um humor um pouco diferente do que a gente fazia. E a gente conseguiu se adaptar, se adequar um pouco ao seu tipo de humor. Que eu falo para todo mundo, assim, fora de gravação, meus amigos do Pânico, eu deixo bem claro que o quão importante e legal trabalhar ao seu lado, porque você, na minha concepção, não é puxando o saco, você é o humorista mais completo que tem no Brasil, já falei em entrevistas. Você é um cara que dirige, você é um cara que escreve, você é um cara que cria personagem, você é o cara que é um humorista completo, imita, faz tudo. Então, eu quero desejar sorte para você, pode contar com a gente em qualquer lugar. Parabéns e obrigado por tudo mais uma vez. Obrigado a você. E o Vinícius também é outra figura que chegou, figura muito grata por parte de todos, porque, obrigado, cara, é imitador, é cantor, e aí, o irmão, você sempre foi e sempre será esse cara que tem esse talento absurdo, que nos ensinou muito, e você nos recebeu no seu programa, na sua família, com braços abertos, desde o primeiro dia, que foi aquela imagem ali da Praça da Sé, que já foi divertida desde o primeiro dia. Então, fora o talento que você tem como diretor, que ele disse como ator, você teve, acima de tudo, uma sensibilidade incrível, e, vamos dizer assim, para a televisão, de entender que cada um tem um estilo de humor, mas que essa galera junto poderia funcionar e virar esse sucesso que foi o show do Tom, que é o Tiririca no seu estilo de fazer humor, eu, o Carlinhos, o Tiro Lipa, o Pedro, e agregando ao seu talento. Então, você é um cara que, além de tudo, você é um cara seguro, que sabe do seu potencial, sabe do seu talento, da sua carreira, o nome que você batalhou e construiu até hoje, que você dá espaço, não só para a gente, mas também para todos os outros humoristas que participaram do Festival de Piadas e de todos os programas aqui do Show do Tom. Eu só tenho a te agradecer essa oportunidade, essa convivência, esse aprendizado de quatro anos aqui do Show do Tom. Obrigado, Vinícius, para as suas palavras. A gente segue em frente e, olha só, muito antes das UPPs invadirem os moços do Rio de Janeiro, que foi, assim, uma atitude belíssima do governo federal, para acabar com essa bandidagem que se mistura com a sociedade de bem. Nós já tínhamos a nossa tropa, já. Uma tropa diferente, uma tropa glamurosa. Já havíamos invadido o seu coração de uma forma muito colorida. Senhoras e senhores, o Zero Onze, juntamente com o seu capitão Sentimento, o capitão Tiririca e seus soldados, no ar, para vocês, Boa Fidelite! Se copo ficar, eu não quero Beijar por beijar, eu tô fora Menina, vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ai, machuca, Marrone! Machuca, Bruno! Seu filho é talentosíssimo. Eu vi ele se apresentando já com a banda dele. O menino tem um carisma, já é do pai, herdou do pai. Entendeu? Você tá com tudo, garoto. Vá em frente, entendeu? Qualquer coisa, se quiser frequentar o nosso clube pra só cantar pra gente. Entendeu? Com a tua idade. Não posso ainda, né? Pra 17. Já passou da idade. Já passou. Não faça careta, não. Senhor... É o rosto dele que é assim mesmo. Grita a cara do joço, caiota de ouro! Filho do amor de Deus, meu Deus. Crianças, em casa, não tenham medo. É apenas um atirador de elite. Isso vai levar tanta pé na ponte aérea quando for subir o roteiro. Tá a múmia todinha. E vem! Ai, gotoso! Capitão, pega a leve. Mas é no zero, Capitão. Relaxa, Texuco. É no um, a máquina é no um. Tá ficando mais de noite, hein? É o primeiro... Qual fé que eu vejo cortar o cabelo do cliente chorando? É emocionante. Ai, nininho lindo! É, gotoso! É um orgulho pra nós, a droga. Eu sou um menino lindo de papai. 169. Senhor, a cobra. Faz isso não, senhor. Eu tenho que pegar dela mesmo, senhor. 08. Tem certeza, senhor? Você vai segurar essa cobra, 08. Ela tá com a cabeça do meu lado, senhor. Você vai segurar essa cobra, 08. Eu vou segurar, senhor. E não vai deixar essa cobra cair, 08. Não deixa a cobra cair, senhor. Você não vai deixar a cobra cair, 08. Ela está olhando pra mim, senhor. Porque se essa cobra cair, 08... Eu estou morrendo de medo, senhor. Ela vai ficar sem camisa, 08. Por que que estão fazendo o negócio mesmo comigo? 08, eu quero saber. Você vai ficar acordado... Não vou deixar a cobra cair. Ou você vai dormir? Vou não! Vou dormir, não! A cobra vai ficar na minha mão, senhor. Não vou deixar ela cair, porque se ela cair, vai embolar nos pés de todos nós. E arriscando até a gente... O senhor tá tremendo por quê, seu 08? Eu não estou tremendo, senhor. O senhor tem medo de cobra, senhor? Eu não tenho medo de cobra, senhor. O senhor já pegou em alguma cobra? Eu estou sentando na cobra, senhor. Eu não tenho medo de cobra, senhor. Não se meta não aqui. Fale comigo. Eu não tenho medo de cobra, senhor. Eu não tenho medo de cobra. Eu tenho, senhor. Eu tenho, senhor. Eu tenho, senhor. Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Não tem ninguém que eu não tenho. Pede pra sair. O governo vai sair. Tem que sair, 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 você não vai aguentar. Bom, Fidelite, o que é que você faz, faça o teu irmão e depila aqui atrás. Essa sátira nos trouxe muita alegria. Nesse período nós estávamos no domingo à tarde na Rede Record e a audiência começou a bombar. E indubidavelmente foi um dos quadros que a gente mais curtiu, não é, Tírica? Em fazer. Fizemos esse quadro com muito amor, eram externas bem puxadas. A gente saía aqui da Record cedo, com o pessoal da produção, cerca de 200 profissionais, caminhão de externa. É um cinema, muito bem comandado pelo Bruno, pelo Bruno Gomes. Davi, a sua impressão desses sete anos de show do Tom, você que está comigo há um tempão, né? Você me deu essa chance de trabalhar no meio desses monstros sagrados aqui do humor e isso é muito importante para mim. Quero te agradecer, assim, não é um momento triste, eu acho, acho que é um momento de renovação. E eu quero, pessoalmente, te agradecer. É isso aí. Nossa Cléia. Eu queria até, eu escrevi. Eu escrevi, eu não ia dizer agora não, mas eu vou dizer. Vindo para cá, no saguão do aeroporto, viu uma mãe zelosa e seu filho falante. Dava para ver a herança genética, o mesmo olhar, os gestos. Dava até para reconhecer, mesmo sem nunca tê-los visto, até aquela covinha do sorriso. Ele caiu, ela foi lá e abraçou e disse, vai ficar tudo bem. Deixe comigo. Por um instante eu pensei, que tipo de herança o humor brasileiro terá? Um olhar meticuloso no copiar dos gestos? O feeling nos registros e os insights que só os gênios têm? Como aquele pai que simplesmente aposta no amor e entrega a Deus a sua sorte? Vimos inúmeras vezes você, Tom, anunciando e de lado, aqui no cantinho, olhando com orgulho, os seus filhos falantes. Nós somos criações suas, quem dera termos a sua genética. Nós também ficamos inúmeras vezes orgulhosos te olhando e te vendo brilhar. Hoje, mais uma vez, continuamos juntos apostando no amor e entregando a Deus a nossa sorte. Obrigado. Obrigado. Muito bonito. Esse é o grande valor de um trabalho que a gente construiu. É a essência de um trabalho que, apesar de ser promover alegria, muita gente não sabe. Mas nós que somos humoristas, a gente tem uma percepção do que está em torno de nós muito forte. A gente tem como duas anteninhas na cabeça, um GPS, um radar, para estar captando as emoções do público e estar revertendo isso em alegria. As desgraças do mundo, as intempéries do mundo, os obstáculos. Nós, humoristas, se vimos assim como um polo de recepção, um imã, onde nós trazemos tudo isso para dentro e revertemos, decantamos isso em alegria. Bom, a gente vai dando sequência ao programa nesses sete anos e agora eu vou mostrar para vocês o momento onde a justiça se fez presente no show do Tom. O show do Tom também teve orgulho de mostrar a sua veia política com as CPUs muito divertidas. Muita gente pedindo para a gente mostrar agora nesse final de programa as CPUs. Portanto, veja aí o sufoca, a bagunça num momento assim bem brasileiro. Vamos ver. Temos aqui do meu lado o próprio, o publicitário, Marcos Velório, como depoente, o senhor Dilúvio e os inquiridores, deputado Tiririca, filho do coronel Lachica, cabeça de picolé. Eu quero dar na cara desse sem vergonha daqui para o final da sessão. Vocês se preparem, porque você tem uma mala e eu descobri que é quem dentro. Eu tenho fontes fidedignas que foram buscar na sua casa lá em Belo Horizonte, viu? Paca, cabeça de paco, de sinuca. Como é que você consegue enganar o povo do país? Todo você sendo com a cor de cueca, de couro, um chicote, um negócio todo coisado, você é um vaetoula? Seu vaetoula pelado, seu careca. Que que é isso? Como é que você engana umas pessoas do país? Pessoas inocentes pensando que ele estava trabalhando pelo povo, deputado. Como é que pode? O que é que a gente devia fazer com um homem desse, deputado? Dá no olho dele. Exatamente. Receba o bolo, deputado. Lá vem um girafa de novo. Me dê um pedacinho de bolo, que eu estou fraca hoje. Olha, esse girafa está com marcação em mim. Um bolo desse sem refrigerante, aí se engasga, morre. É mesmo que matar a pessoa engasgada. Seco, seco. Seco, seco. E é bom, cheirou, bolo de fubá. Esse momento é um momento muito especial para mim, para a minha vida política nacional. Ai, dê. O que está havendo, pergunto eu. Onde estão, eu pergunto, brasileiros, onde estão os pebas de cemitério? Onde estão os pebas que nós caçávamos com dois cachorros vagabundos com pulga? Onde estão os moradores que não sabem mais o que é ter um café de manhã pedido ao vizinho com açúcar emprestado? Isso aí, legal. Amigada, você descobriu um lado oculto dentro de mim, depois de 40 anos de vida. Você descobriu um lado que eu tinha, humorístico, eu não sabia. Um lado de entrevista. Um lado que estava oculto dentro de mim. Então, além de você ser um... Que eu era fã seu, como o maior comediante, como o maior diretor. Você que idealiza tudo o que acontece no show do Tom é teu. Você descobriu esse talento que não existia na minha vida em 40 anos de vida. Eu só tenho que agradecer por você existir. Obrigado, Amin. Com um detalhe, se o mundo for acabar em 2012, o Amin não morre mais, porque ele já morreu. A gente abraça também nesse momento o Zé Lezinho. Zé, você foi muito importante pra mim dentro do show do Tom, ao lado do Tirica, de todos nós. Você, naturalmente, que não é muito afeita viajar de avião, mas sempre que a gente dava uma pressão, você aparecia por aqui e roubava a cena. Obrigado, Zé Lezinho, nosso Nairon Barreto, que está nos assistindo com certeza. Obrigado a Filó também, não é? A nossa Filózinha, ah, coitada, que sempre participou do programa, depois saiu pra... Tomou novos rumos da vida dela. E atenção, nesses sete anos da Rio de Record, nós primamos pela produção de reality shows e novelas de sucesso. Mas o show do Tom também deixou muita gente emocionada. Não deixou barato com as produções dignas de Hollywood. Vamos ver. Sentimentos são Fazes de mudar Vamos fazer, nenê Não é que não tem Vamos no casal Nós vamos casar O melhor te espera Cê muda pra cá E aqui vai chamar Moça belha Vamos mostrar a sua produção Me deu um revólver de madeira pra que eu morresse, é isso? Três páginas para a morte Dois Sejam todos bem-vindos à escola Hoje nós vamos resolver essa parada, eu fiz questão, pedi a direção da Record, já falei com a Alta Cúpula Pra gente tentar consertar um pouco esse cenário absurdo que vocês vêm fazendo logo após o nosso programa Isso é o humor Humor é uma coisa Humor é uma coisa Humor é uma coisa Agora, você passar do limite Desculpa também não vai não Não chegar assim Não vai, é o seguinte Se não tá marcado, vamos ficar aqui pra ficar ouvindo Chorlin, vamos falar pro Chorlin Por favor, vamos respeitar o Roberto Chorlin, a gente conversa depois, por favor Então eu vou sair, bicho Não, eu vou sair Não vou ficar aqui escutando Não é brincadeira Isso aqui não é brincadeira Isso tá marcado Tava arrumado alguma coisa, bicho? Não Então para de gravar Vamos parar de gravar e vamos resolver isso Me espera na sala, eu vou falar com você na sala, por favor, Chorlin O que é isso? Ué, é isso? É só olhar pra você, você vai entender o que é isso Eu tava aqui gravando uma entrevista e resolvi entrar aqui na sua sala E pedir pros seus infelizes, participantes dessa infeliz paródia que você faz Não acho, não acho Que se comportasse um pouco mais em respeito ao nosso pessoal, é só isso Acho que a gente tá fazendo um trabalho sério Ah, sério, muito sério Olha o trabalho sério Você entra aqui e olha pra câmera como se fosse um robô Pra todo lado Mas é uma brincadeira, Roberto Bom, mas brincadeira tem que fazer o que eu faço E você imita o artista, o Tom Cavalcante Tom Naldinho Você me ri de clarinha Mas você vai me processar por causa disso? Não, dependendo do resultado da nossa reunião de hoje Eu sou capaz de amenizar a história Eu pediria então que fosse cancelada a gravação de hoje Bom, mas e por que que eles se sujeitaram a fazer tudo isso que eles tão fazendo? Que não tão entregados? Você não gostou alguma coisa do Arnão? A gente tira ele Achei? É por dinheiro Brincar não Só faz achar graça Só Arnão não fala Como é que eu vou? Ele não fala? Porra mesmo Você sabe? Você sabe quem é ele? O Tiririca O Everardo Você sabe quem é ele? Eu sei, Roberto Justo Nathanael Eu assisto sempre pro seu programa Parabéns Não precisa ficar babando não que eu não tenho medo dele Eu também não Você tá com medo dele? Não, eu não quero que tenha medo, eu quero que tenha respeito diferente Ninguém deve ter medo de ninguém, meu Todos nós somos seres humanos, somos lixo É o que? Todos nós somos seres humanos e somos lixo também Lixo? Exatamente Só se for você, eu não sou lixo Eu vou ser, eu também tô fora dessa Bom, deixa eu só falar um negócio pra vocês Em primeiro lugar, dizer pra vocês que tudo isso é uma grande brincadeira Boa Vocês imaginam Eu vou dizer mais, eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Pô, não, tava morrendo Eu sou um grande fã, eu sou o maior fã do trabalho de vocês Todos vocês Você também se exaltou Imagina, imagina Eu me divirto muito assistindo Eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Eu tenho um cara desse tamanho, um perigo E, 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 óbvio que sou, não sou amigo pessoal Como também um grande fã e admirador do Tom Sala senhores, do meu lado eu tenho o Claudio Claudio é um dos homens que lideram o mercado business Dentro do espaço, dentro do ambiente No país Claudio, boa noite É, é um prazer Você está falando com o ovo na boca, ou você fala assim Na verdade, é a metade de um ovo, né? Eu quero receber um choque de 500, braço solte, para ter a coragem de desafiar aquele que quis me desafiar essa noite no Infeliz. Portanto, a decisão... O Infeliz, outro quadro de muito sucesso. Você está acompanhando o nosso programa especial de final de ano. Você que está na Record Nacional e Internacional, um abraço carinhoso de todos nós que fazemos o elenco do Show do Tom. Obrigado, Roberto Justus, por tantas alegrias. O Roberto é um cara que tem uma cabeça muito boa. E agora, a última sátira, desde o ano passado, com o nosso João Dória Júnior, que também é um grande parceiro, tive a licença poética do grande líder do Lídio, João Dória Júnior, para estar fazendo essa sátira. Eu vou pedir aqui uma palavrinha do Everson. Everson, você foi o último a chegar junto com a Luísa aqui no Show do Tom. Chegamos juntos, né? O Tiririca que deu um circo de presente para o Everson lá no Ceará. E esse circo é um sucesso. Aonde quer que vai? Em Fortaleza, no interior do estado, pelo Nordeste. Eu fiz aqui, Tom. Eu nunca fiz texto nenhum, nunca fiz. É rápido. Eu nunca fiz texto nenhum para ninguém, nem para namorada. Eu fiz carta para ninguém. E eu estava viajando no avião e eu escrevi isso aqui para você. Antônio Cavalcante. Um bom filho, um ótimo pai e um excelente esposo. Falar mais o que depois de todas essas qualidades? Bom, tem mais sim. Muito mais o que falar. Um cara que há anos atrás, teve uma simples oportunidade de mostrar o seu talento para o mundo, dada pelo mestre Chico Anísio. E que por sinal, soube muito bem aproveitar. Graças a Deus que você soube aproveitar. Pois ele, anos depois, iria fazer o mesmo com inúmeras pessoas. Dá oportunidade àquelas pessoas que tinham talento sim, mas que não eram vistas. Pois sabemos, Tom, que talento não visto é considerado talento apagado. Talento morto. E você, Tom, fez com que pessoas não só mostrassem seu talento, mas que também mudassem de vida. Assim como você mudou a sua. Ou seja, você não pensou só em você. Você pensou em repartir o pão com todos nós. Nós estamos aqui para... Nós não estamos aqui, Tom, para fazer papel de baba-ovo, como diz o ditado. E nem para que você pense que ainda queremos algo mais de você. Pois o melhor você já nos deu. Que foi a simples e maravilhosa oportunidade. Em nome de todo o elenco, produtores, diretores, redatores, o pessoal da técnica, enfim. Maquiadores, todos. Todos aqueles que já pisaram aqui neste palco, em nome deles também. Queremos que você saiba que para sempre, iremos ser gratos por um dia ter tido a oportunidade de trabalhar ao teu lado. E que você saiba, Tom, que você faz parte da nossa história. Como você mesmo nos ensinou. Vá na sua intuição, que você terá sucesso na vida. Nós te amamos e muito obrigado por tudo, Antônio Cavalcante. Obrigado. Muito bonito. Obrigado, Antônio Cavalcante. Muito obrigado. Aproveitar também para agradecer a poesia da Rosiclé. E atenção, atenção, porque agora eu vou ouvir a palavra do Aloysio, que foi o segundo, que chegou aqui junto com o Everson. Ó, Vini. Ô, Tom, eu só agradeço em primeiro lugar a Deus por ele ter me colocado na altura dos seus olhos, sabe? Para você me ver e você me chamar para trabalhar com você, porque um cara como eu, vindo lá do Ceará, longe, não está no eixo Rio-São Paulo, como o Tiro Limpa disse, o talento, a gente cheio de novidade, cheio de gás para trabalhar. E de repente vem para cá e você abre as portas, né? Dá essa liberdade que a gente tem de fazer o trabalho aqui. E de cara limpa e de personagem, trazendo a gente. E onde a gente passa a mesma frase é essa. Diz, olha, o pessoal, o público, parabeniza lá o Tom, porque está levando todo mundo. Então a frase é essa. Parabeniza o Tom, que está levando todo mundo. E hoje em dia a nossa família aqui recorre é enorme. O meu filho, a minha mãe, os meus familiares já sabem o nome das meninas da produção. Quando ligam para lá, que atendem. Já torcem por nós, oram por nós. Então, assim, a gente está feliz porque a história vai continuar como você mesmo diz e como o Roberto Carlos diz, o show tem que continuar. Obrigado, Alívio. Se deseja. Toda sorte, o mundo e seus jovens pelo Brasil. No Tom, do Tom. Devido ao grande sucesso, Tom Cavalcante continua em São Paulo agora no Comedians Club. Todas as terças, às 21h. Informações e vendas 4.003-1212 ou www.ingresso-rapido.com.br Tom Cavalcante em grande estilo e grandes gargalhadas. Venha se divertir com este artista genial num show de talento. Tom Cavalcante com o show no Tom do Tom. Quem canta seus males espanta. E foi cantando que eu tive a chance de fazer parcerias inusitadas com grandes artistas e amigos no palco do Show do Tom, tirando uma onda de cantor. Vamos ver. Minha alma é clara, só quem declara evidente pode ver. Trago a minha banda Só quem sabe onde é Luanda Poderá me dar valor Dar valor Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Sentimento enviado Morto, amordaçado Falta a incomodar Você me diz Quando os seus desejos Já vem cansado Desagrada os meus Você Não posso mais alimentar Para esse amor tão louco Eu sofoco Eu sei que eu tenho mil razões Para deixar de te amar Professora Pode o meu tomo voltar Legal, legal Eu quero estar junto a ti Por quê? É porque, Alê? Porque é a primavera Te amo É a primavera É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É um laço, é um anzol É peroba no campo É o nó da madeira É uma tita pereira É madeira de vento É um mistério profundo É o queiro não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a vida, é o vão Festa da comira É a chuva chovendo É conversa ribeira No seu quadrado Até ficar com dó de mim Me tranquei no camarim Tomei um calmante Tomei um pouco de sim Amado, isso é O dia que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Cantei Cantei Hora que não vai pintar assim E os homens lá pedindo pis Bem produzir febris Vai se rasgar Giovanna A gente se conhece desde 88 Eu não sei se... Lá de Fortaleza É um carinho enorme Pra mim Ceará é o estado mais carinhoso do mundo Que eu tenho mais afeto E você... Ah, Tom Eu acho que eu não quero ser repetitiva Dizer que é uma honra Que é... Mas pra mim Na minha experiência Se eu for me dar a importância desse momento Você foi um milagre Porque você tirou... Foi a luz no fim do túnel Eu tava com uma sensação de Esnobismos E de... Que aqui foi uma... A vida pode ser muito pastelão E é muito melhor E é muito melhor trabalhar com ternura E é muito melhor trabalhar com criatividade Com liberdade Improviso Eu acho que a gente fechou um ciclo lindo De muito amor e muita alegria De fazer o mundo um lugar muito mais agradável Então toma de presente que a gente fez É um calendário Com fotos picantes Olha só Você me passa aqui Depois você vê É só pra você guardar de lembrança Ainda falta algumas pessoas escreverem Tá legal Vou levar comigo sim Esse caderninho aqui Vou guardar A gente tá sempre olhando e... Reavivando Reavivando simbolicamente essa grande amizade Porque a amizade nossa foi construída A gente tá se vendo sempre Tá se cumprimentando sempre Bruna Petronave A única coisa que eu gostaria de me falar É que eu sou muito grata E honrada Por ter tido o privilégio De trabalhar com o Tom Cavalcante Obrigada E com o adicional Desses humoristas Dessa equipe maravilhosa Obrigado Carlos Bilt Fazer show do Tom É glamour É luxo E é riqueza E nos nossos sete Festivais de piadas Quase 500 humoristas Foram revelados Para todo o país Afinal Só aqui no show do Tom Uma piada bem contada Podia valer um carro zero quilômetro Portanto Nos nossos sete festivais Sete carros foram presenteados Aos nossos campeões Vamos ver É o campeão Rocine Esse Rocine Esse o Espada O segundo festival do show do Tom Espada Recebendo o abraço de todos os companheiros Eita O terceiro voto vai para o Fábio Vence o Fábio É o Fábio vencedor Do terceiro festival de piadas do show do Tom Alineide Alineide Vamos aqui Vence Alineide Luciano é o vencedor Que loucura Vence o Tiago Vence o Tiago Sexto festival de piadas do show do Tom O importante é que emoções eu vivi A gente está encerrando o nosso programa de final de ano Obrigado a Vitória E pela força, pelo suporte Agradecer ao pessoal da produção A cada câmera que esteve comigo nessa parceria Os bombeiros O corpo O corpo de segurança da Rede Recall Graças a Deus Todos os atendimentos Quando nós tínhamos um artista que dava um piti aqui Tínhamos um pronto atendimento Obrigado a vocês todos Se eu cometi algum excesso Obrigado Mostra a galera aí Mostra as câmeras aí Vai Diogo Vai mostrando aí Tiririca, vem cá Eu começo É muito emoção Tiririca Muita emoção Eu vou Vou segurar a onda Vou segurar a onda aqui Vou me concentrar A você, meu amor De irmão cearense De carinho A emoção é natural Porque fala de sete anos de convivência Eu só posso te agradecer com um gesto Um gesto simples Mas que é muito Muito meu Muito próprio Quero agradecer a você Com um beijo Não na boca Mas um beijo de irmão Como um pai Tá no fim Obrigado, braço Obrigado, braço Pedro Aí lá vai Tom Cavalcante Faço Ele deu oportunidade pra todo mundo Lá vem ele Pra receber a bandeirada E pra conquistar mais um título De maior humorista do Brasil Obrigado Um dos melhores amigos do Brasil Obrigado, Pedro Meu beijo Obrigado, irmão Obrigado Fica aqui do meu lado Vem pra cá, Tireca Vem pra cá, Carlinhos, Vinícius Vem aqui Deixa eu dar um Um beijo Tem uma representação muito grande Quando ele vem da alma, do coração Obrigado Obrigado Vem pra cá, Eberson Rossiclé Veja Obrigado Eu nunca pensei que a gente fosse terminar um programa chorando Um programa de humor Vem pra cá, Davi Vem aqui Beijo Obrigado, Nana Tá aqui junto com a gente também Vem pra cá, Bilt Amin Giovanna Vem aqui Amin Obrigado Salange, vem aqui Salange, a grande Salange Um artista, um artista popular das mais interessantes Vem aqui, Bruna Bruno, meu beijo E muito obrigado por tudo Obrigado Aluísio Vem aqui, meu beijo Obrigado Obrigado E assim, senhoras e senhores Encerra-se Produção, vem aqui, produção Vem aqui Toda produção, por favor Vem aqui, rapidinho Sem intimidez Senhores, aqui está a produção do programa A Nana Esposa do TV Amor pode tudo No instante em que a gente estiver Acertados dentro de nossas almas Que o próximo é importantíssimo em nossas vidas Que o próximo é relevante em nossas vidas Tudo vai mudar nesse país Tudo vai mudar nesse mundo Portanto, ame o seu próximo Faça desse final de ano Um final de ano de muita paz e de muita compreensão Perdoando a quem tem que ser perdoado Assim como disse o nosso grande Deus Obrigado, Deus Por mais um ciclo de vida Que termina aqui na Rede Record Televisão Muito boa noite, meu país Valeu Tchau Obrigado Senhoras e senhores Tom Cavalcante Obrigado Para vocês e todo o Brasil, pela Record Nacional Internacional. Valeu! Obrigado!